Célia é diabética há um ano e se surpreendeu com o resultado do exame. A taxa de açúcar no sangue está 341, muito acima do normal, que é de apenas 99. Apesar da surpresa, ela sabe bem por que isso aconteceu. Eu já esperava, porque eu não cumpro a dieta direitinho. A aposentada participou da programação realizada pela Casa do Diabético e pela Secretaria Estadual de Saúde, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Diabetes. A secretaria também está em todas as suas unidades de referência da capital para fazer as mesmas ações de dosagem de glicose, aferição de pressão arterial, verificação do peso, da massa corpórea, que são os principais fatores de risco para a doença. O diabetes é uma doença silenciosa, caracterizada pela falta de insulina no organismo, que é o hormônio responsável pela quebra das moléculas de glicose no sangue. O açúcar em excesso no corpo pode causar inúmeros problemas de saúde ao paciente. Hoje o diabetes está como uma epidemia no mundo inteiro. E nós estamos preocupados porque hoje o diabetes é uma doença de fácil controle. Nós sabemos que o governo está disponibilizando os medicamentos gratuitamente na farmácia popular e nós observamos que melhorou muito o tratamento do diabético. Mas tem muitas pessoas que são diabéticos que não sabem. No Pará, existem cerca de 78 mil diabéticos cadastrados no SUS. Eles recebem orientação médica e medicação gratuita. Mas esse número não corresponde nem à metade da quantidade de pessoas com a doença no Estado. Por isso, o alvo da ação realizada na Feira do Ver o Peso é justamente aquelas pessoas que não sabem que têm o problema. Esse é o caso dessa dona de casa. Maria descobriu que tem diabetes durante o exame feito no Ver o Peso. Fizou tratamento, né? Entrou em tratamento. Agora alguém vai ter que me orientar o que devo fazer ou não.